Renata, seja bem-vinda, viu? Obrigada. A Renata, que é funcionária aqui da comunicação da Lagoinha, casada com o Henrique, não é? E ela tem uma história muito interessante, de milagre que Deus operou na vida dela e da Mariana. E esse tempo todo, nos últimos meses, né? Em que a Mariana nasceu, essa atitude aqui talvez seja a que você esteja mais curtindo, não é, Renata? Com certeza. Agora sim. Passou por um momento difícil, né? Isso. Eu, assim, meu sonho sempre foi ser mãe, né? E desde a primeira gravidez, eu perdi, tive um aborto, né? O inimigo, acho que ele tenta de tudo pra fazer a gente não conseguir realizar os nossos sonhos, né? Mas Deus me deu a vitória. Glória a Deus, hoje eu tô aqui com a Mariana, isso é um milagre. A Mariana é a sua primeira filha? É a minha primeira filha, depois de um ano eu engravidei novamente. E desde o início, a médica, a primeira consulta, a médica já me desanimou, dizendo que era uma gravidez de alto risco. Mas pra honra e glória de Jesus, eu tive uma gravidez super tranquila, até os nove meses. Mariana é uma bênção, desde a barriga, mexe muito. Mas parece que na hora do parto não foi tão simples, né? O que aconteceu? Ela virou a cabecinha pra cima na hora, então tinha que fazer uma cesárea. Nossa, de emergência. Só que não dava mais tempo, ela já tava no canal. Então, a médica teve que usar um fórceps de alívio pra poder tirar a Mariana. Meu Deus. Só que ela nasceu roxinha e não chorava. E não chorou. Meu Deus, que desespero. Então, eu e meu marido, assim, ficamos desesperados. Porque eu sei que a mãe, a primeira coisa que ela quer ouvir é o chorinho da criança. Primeira coisa. Então, ela não chorava e ficam aqueles minutos, assim, de muita aflição. Mas, aí, graças a Deus, ela ficou bem, ela foi pro berçário e tudo. Ela nasceu sem os sinais vitais, é isso? Isso. Nasceu, assim, porque ela teve um sofrimento, né? Na hora de nascer. Na hora de puxar. Demorou, porque ela virou e ela ficou sem respirar. Ela virou e eles tiveram que tentar reverter. Isso, aí teve que tirar muito rápido. Ou seja, quase que ela não nascia com vida. Quase que ela não nascia com vida. Milagre mesmo. Se esperasse mais um pouquinho, ela não nascia com vida. Isso durou quanto tempo, esse momento do nascimento dela, até a recuperação total? E você, sem poder amamentar como você está amamentando? Conta pra gente o tratar de Deus nesse tempinho. Olha, eu não amamentei a Mariana, assim, praticamente no dia do parto. Por quê? Depois que ela nasceu, eu fui pra sala de recuperação, fui me recuperar e depois fui pro quarto. Ela nasceu às seis e quinze da manhã. Quando foi uma hora da tarde, eu comecei a sentir muita dor, muita dor. E eu comecei a ficar amarela. Então, chamava as enfermeiras, né? Meus familiares chamavam, elas olhavam, falavam que o sangramento estava normal. E falavam que era assim mesmo, que sentia dor mesmo. Mas eu comecei a sentir, assim, muito mal. E a minha sogra aos prantos, depois, conseguiu falar com uma médica no corredor que me olhou. Quando ela me viu, ela falou, vamos correr com ela pro bloco cirúrgico. Né? Porque eu tava, realmente, tava acontecendo alguma coisa que ela não tinha percebido, mas eu já tava com edema. Então, descemos pro bloco e aquela correria. E nesse momento eu via a morte. Porque, realmente, eu tava sumindo, assim. Eu via aquele tanto de médico correndo. Sentindo dores. Sentindo muita dor. E eu tinha tomado uma peridural de manhã. Quando era uma hora da tarde, eu tava tomando uma, né, uma outra anestesia muito forte, que era a raque. E aí, eu não vi mais nada. Eu só sei que os médicos não descobriam que eu tinha. Eles começaram a me abrir, me fechar. Me abriram e me fecharam três vezes no mesmo dia. Meu Deus. Sério? É. Aí, descobriram... Você fala, a barriga, pra fazer a... Não, fecharam lá, entre o canal, né, vaginal e a região retal. Por quê? Eu tive um... Eu tive um problema que, na hora de usar o fósseps, eles romperam um vaso interno. Só que eles não descobriam, porque o sangue não descia. O sangue subiu pra coluna. Meu Deus. Então, teve uma hemorragia interna. Tive uma hemorragia interna. Então, nesse momento, ela já tinha nascido? Já tinha nascido, já tava no quarto. Foi na hora que vocês estavam em recuperação no quarto. Eu tava no quarto, já tava com meus familiares. Não, eu fiz o quarto normal. Ah, tá, porque não precisou de fazer a cesárea. Foi o fósseps, tá certo. Não, teve. Só que eles não descobriam que eu tinha. Aí descia médica, eu via aquela correria toda, assim, em flashes. Porque tinha hora que eu perdi a consciência e voltava. Mas você tinha consciência, assim, você, por exemplo, nesse momento, você orava, pedia a Deus ou você não tinha essa consciência? Eu não tinha essa consciência nesse momento. Eu tava... Bem cedada mesmo. Eu não sei. O médico até me pergunta. Renata, você viu eu chegando? Eu não vi. Normalmente, você tava meio groga. Eu tava muito... Eu tive até, assim, choque anafilático. Porque eu fiquei muito tremendo, assim, muito, né? Quer dizer, então, que esse primeiro contato com a sua neném, praticamente, você não teve. Não tive, não tive. A hora que colocaram ela no meu peito, eu falei, tira, porque eu tô desmaiando. Não tinha condições de segurá-la. Então, aí, foi, assim, nem a minha médica, que eles tiveram que chamar a minha médica de volta pro hospital, ela também não conseguiu descobrir o que eu tinha. Ela falou que o diagnóstico era muito difícil. Sim. Mas, aí, chamaram o cirurgião geral do hospital. E ele desceu. E, aí, ele olhou e descobriu o que eu tinha. E, aí, foi ele que fechou o vasinho e fez um curativo todo interno. Um pequeno vasinho. É. Fez um curativo interno. E a minha hemoglobina chegou a três. Meu Deus. Eu quase morri mesmo. Normal é quanto? No mínimo treze. No mínimo treze. É. Meu Deus. Então, aí, eu tive que fazer uma transfusão de sangue no dia seguinte. Mas, assim, o tempo todo eu vi a mão de Deus. Porque... Isso durou quanto tempo, Renata? Esse momento que você ficou... Isso foi um dia. O dia inteiro. O dia inteiro. De quatro horas que passou por tudo isso. Por tudo isso. Agora, só pra gente entender também, o pessoal de casa entender. Você disse que você demorou um pouco pra conseguir amamentá-la sentada. Isso tudo também durou quanto tempo? Até você conseguir se restabelecer? Até eu conseguir amamentá-la sentada, foi um mês. Meu Deus. Porque depois disso, ainda... Depois que eu fui pra casa, eu fiquei uma semana em casa. E aí, os pontos abriram todos. Meu Deus. Então, eu fiquei toda aberta. Eu fiquei, assim, em um estado muito horrível. Aí, voltei pro hospital. Eles me avaliaram e me internaram de novo. Então, eu fiquei um tempo no hospital tratando o tecido, pra poder o tecido aguentar a reconstituição, né? Porque os pontos abriram todos, porque o tecido tava muito agredido. Porque foi aberto e fechado três vezes. É, porque tava muito agredido. Ele não suportou. Deixa eu até chamar o pessoal de casa pra participar. E quando você ajeita a nenê, porque ela já até dormiu nos bracinhos da Renata. Então, você pode participar aqui pelo tri. Você tá encantado com essa história. Tem muito mais milagre pra Renata contar pra gente. Então, twitta pra gente, arroba de tudo um pouco TV. Você pode twittar. Você pode também ligar no nosso Cate, 3209-3301. Liga pra gente aqui, deixa sua mensagem. Lembrando que é uma central de atendimento ao telespectador. E assim que você liga, você digita a opção 1. E aí, você deixa sua mensagem que ela chega impressa pra gente. E também, o nosso e-mail, de tudo um pouco, arroba redesuper.com.br. Olha lá, tá despertando agora. Que linda! Essa era a cena que a gente queria ver. Pega lá de dia, lá de perto, vamos ver lá. Olha que coisa gostosa. Tá quase dormindo com a menina. Ela tá meio assim, né? Estreguiçando. Deixa eu quero. Acabou de mamar. É uma princesa. A Mariana acabou de mamar, tá tranquila. Ai, que... Sem estresse. É, Mariana, você tem uma mãe realmente muito crente, viu?